Coept é o personagem policial de Honey Alpha do Roblox. Ele é o personagem que nos persegue em Honey Alpha capítulo 3, A Cidade. Capítulo 3, quando chegamos o protagonista reclama que é por isso que ele nunca passou do teste de motorista. E falamos que temos que avisar disso para os guardas. Nós falamos que não tem ninguém quando duas pessoas lá em cima falam. Fala que aí está um infectado e fala que vai usar essa arma. E a outra fala para nem pensar nisso, que infectados não falam. E aí começamos a partida. E quando escapamos nós reclamamos que a cidade está ficando cada vez mais assustadora e que não tinha nenhum policial lá. E quando a gente ouve as duas meninas falando que concordam com aquilo. Quando gritamos perguntando quem estão elas. E assim acaba o capítulo 3. Coept é um dos únicos personagens que tem uma pele de outra cor sem ser rosada, com peles amarelas, uma arma na mão e roupas de policiais com um distintivo. Ele também tem o seu sorriso com o olho brilhando. O coept, no canal da Melzinha Mel, ele se chama coaptos. Mas eu acho que colocaram coept no Honey para não ter copyrights assim. Vocês sabem, né? O coept, assim, gente, eu não recomendo muito comprar ele. Porque, né, no vídeo seguinte vocês podem ver o defeitinho que ele tem, né? Ele é devagar. O coept, ele provavelmente trabalhava lá. Mas um dia, mas no meu primeiro vídeo, que foi o Quem é Honey. No meu primeiro vídeo dessa série, eu falei da carta que era... Me desculpe, amigo. Eu só queria salvar ela. Eu não falei pra vocês que tinha uma assinatura, que era DTM. Será que esse coactos, quer dizer coept, é parte desse DTM? O coactos, no canal da Melzinha Mel, fazia algumas pegadinhas, assim, que eu poderia dizer que dava errado. Que nem, tipo, uma vez ele apareceu lá e botou fogo na casa. Mas, então, será que ele é o responsável por essa infecção? Porque, às vezes, ele tava tentando fazer uma pegadinha com a Mel e colocar algo de estranho nos biscoitos que tinha num bilhete. Então, será que coept tem alguma coisa a ver com a infecção? O coept, ele bem que poderia ter duas versões. A versão policial, que foi da primeira vez que ele apareceu, pelo que eu lembro. E uma versão bombeiro, que foi no vídeo que ele botou fogo na casa da Mel, no Brookhaven. Então, será que talvez a gente possa ter novas versões do coept? Então, gente, esse foi o vídeo. É, desculpa por ele ser mais curto do que os outros, é que eu não tenho muitas informações sobre o coept. Mas, espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, se inscreve e ativa o sininho. Tchau!